De volta com o Magazine Especial de Férias mostrando aí os melhores momentos de 2017 e vocês amam, né? Quando a gente prepara aqui receitas de bolo. Esse bolo que eu vou mostrar agora fez muito sucesso. É de chocolate com cobertura de sonho de valsa. Se você não viu, aproveita para anotar a receita. Hoje a receita é de um bolo de chocolate com cobertura de sonho de valsa. Me diz qual é a criança e adulto também que não vai gostar dessa receita. E ela é super prática para você preparar em casa. Quem vai ensinar aqui ao vivo é o Guto Castelo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Não tem mistério essa receita, né, Guto? Não, é uma receita super básica de fazer. A criançada com certeza vai gostar de fazer junto. O mais diferente é a cobertura, mas também não tem nada de muito difícil. É um grau de dificuldade bem baixinho mesmo. Todo mundo consegue fazer. Então vamos começar pela massa do bolo. Vamos. Que é uma massa tradicional e bem fácil de bolo de chocolate. Aqui eu vou colocar primeiro a manteiga, aqui na batedeira. Se você não tiver batedeira, pode fazer na mão mesmo, com certeza. É bom que já gasta mais umas calorias. Aí eu coloco açúcar agora. Açúcar cristal mesmo. Isso. Daqui a pouquinho, pode ficar tranquila que eu vou passar para vocês as quantidades certinhas, tá? Dos ingredientes para essa receita. Aí eu vou bater agora aqui. Eu bato mais ou menos por uns cinco minutos aquela massa... Até ficar esbranquiçado. Isso, até ficar esbranquiçado, dobra um pouco de volume. Aqui a gente vai bater um pouco menos, só para poder mostrar todo o passo a passo para você. Mas em casa, anota aí já, que você vai deixar uns cinco minutinhos. Quando essa mistura estiver bem homogênea e já meio branquinha, aí você pode acrescentar os outros ingredientes. Agora eu vou acrescentar os ovos aqui. São três ovos, né? Três ovos, com a batedeira ligada mesmo. Com clara e gema. Clara e gema. E tá vendo esse bolo pronto? Mostra aí, gente, o bolo pronto para quem tá em casa. Só para você ficar com bastante água na boca já com vontade. Ele pode ser seu. Sim. Como? Fácil demais. Mas a primeira pessoa que ligar para o 21, 23, 10, 20, conseguir falar comigo, já leva esse bolo para o lanche ou para a sobremesa de hoje. Bom demais, né? Perde tempo não. Liga aí, já já atendo a ligação para ver quem é o sortudo ou a sortuda. Isso, agora eu dou uma desligadinha aqui. Tiro um pouco aqui da lateral. Essa parte aqui na batedeira já tá pronta. Você deixa em casa também batendo uns três, quatro minutinhos. Aí você pode finalizar o restante da massa na mão mesmo. Ah, eu vou fazer aqui. Consegue tirar? Precisa tirar aqui. Pode me ajudar, por favor. Pronto. Agora é a força no braço mesmo. Isso, agora é a força. Não precisa de muito mistério. Eu vou pegar aqui os ingredientes secos, que é o trigo. Sem fermento, o fermento vai depois. Trigo sem fermento. Chocolate em pó, 50%. A gente sempre fala aqui para vocês dessa questão do chocolate em pó. Ó, normalmente em casa, assim, quando a gente não tem muito costume de fazer bolos e doces, a gente usa o achocolatado. Só que a tendência do negócio ficar muito doce é grande. Então, se você puder optar pelo chocolate, pelo cacau, né, 50%. É chocolate, né, Cristiano? É, é chocolate. 50%. Agora aqui eu coloco o fermento. E o segredo dessa massa também é que eu uso o leite de coco. Fica muito mais saborosa a massa. Dá um cheirinho bem específico do coco. Fica muito bom. Então, é uma massa tradicional de bolo de chocolate com? Com leite de coco. Leite de coco. Isso. Mas você pode usar o leite também, normal. Se eu quiser substituir a quantidade por leite puro, pode? Pode, pode sim. Mas o de coco vai dar mais sabor, né? Vai deixar mais gostosinho o seu bolo. E aí misturou todos esses ingredientes. Aqui ele está usando uma forma daquela de pudim, né? Aquela forma de bolo redonda. Uns 20 centímetros, uns 3 centímetros de diâmetro. Contada e enfarinhada. Mas em casa, se você tiver só retangular ou uma quadrada, não tem problema. Pode fazer também. Isso. Aqui a massa já está pronta. Coloca na forma e leva para o forno por quanto tempo? Eu levo para o forno por um máximo uns 40 minutos. Tem sempre aquela dica do palito, né? Ficar de olho. 180 graus. Aí aqui a massa já está pronta. E o Guto, gente, ele trabalha com uma foodbike. É uma bicicleta que ele monta em eventos. É toda ornamentada. E vende ali bolos, pães, doces. Você começou a trabalhar com comida tem uns dois anos, não é isso? Tem uns dois anos que eu comecei. Mas a ideia da foodbike é mais recente. A ideia da foodbike começou há uns seis meses. E eu montei a foodbike. Eu e a minha companheira de vida, minha esposa, que me ajuda muito nas horas vagas. Aí a gente montou a foodbike e está trabalhando em eventos. Em eventos. E nesse domingo agora a gente vai estar na Feira do Passo. Ah, olha que legal. Convida a família toda. A Feira do Passo é muito legal. O espaço é lindo. Tem várias pessoas que trabalham com comida, que participam, artesanatos. Bem legal. Agora vamos para a calda, para a cobertura, que é o mais diferente dessa receita. Vamos lá, Guto. Aqui a cobertura eu vou usar uma lata de... Rapidinho. Antes aqui tem água. Leite condensado. Isso. Aqui tem a mesma medida da lata de leite condensado, tem de água. De água. Isso. Aí eu coloco aqui junto. A água está em temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Água filtrada. Água mineral. Leite condensado. Então você vai misturar o leite condensado com a água. Deixa eu ver se ligou. Pode apertar. Aí, ligou. Acho que ligou. Aí eu misturo aqui um pouquinho. O que vai acontecer? Vai virar um leite de leite condensado. Vai ficar mais ralinho. Isso. Vai ficar mais raso. Só que aí não tem problema, porque depois vai colocar o amido. Então ela vai ganhar uma consistência. Não, não tem problema. E eu coloco também aqui uma gema de ovo. Essa gema também é para dar uma consistência diferenciada. Exatamente. Para dar uma consistência mais de brigadeiro. Apesar que daqui a pouco eu vou colocar o chocolate ao leite, em barra. Aí dá todo um diferencial também nessa cobertura. Aí eu coloco o amido agora. Então primeiro eu coloco a água, depois acrescento o leite condensado, a gema e aí vem o amido. E aí eu começo a misturar para dar aquele ponto ou o chocolate entra antes de engrossar? Não, eu misturo até dar o ponto e o chocolate vai por último. Agora o que eu acrescento é o chocolate em pó. Entendi. Tem bastante chocolate, né? Tem. Nessa cobertura. E aí não esquece que você tem que cortar o sonho de valsas para colocar ali e dar o toque final nessa cobertura, na decoração. Se quiser fazer com recheio também, é só partir o bolo, né? Coloca um pouquinho ali no meio com o recheio e depois o restante coloca por cima. E se você perdeu qualquer momento, chegou agora, Poxa, Lúdia, acabei de ligar a televisão, perdi o início do modo de preparo do bolo. Tem problema não. É só você entrar no Acritica Play, o aplicativo que você baixa gratuitamente aí no seu celular. Se não tiver espaço no celular, também temos uma solução. Acriticaplay.com e tem o nosso canal no YouTube. Tudo para você acompanhar o passo a passo das receitas, poder reproduzir na sua casa. Aqui a gente dá uma sugestão, né, Guto? Mas na cozinha, em casa, a gente pode criar, adaptar. Ah, com certeza. Com receitas que a gente aprende, dá para fazer novas receitas. Então faz aí na sua casa, tira uma foto bem bonita e posta na nossa página do Facebook. Isso, aqui esse creme você vai mexer ele até ele engrossar um pouquinho. Uhum. Aí ele vai ficar com essa consistência que eu vou mostrar agora. Tem um aqui já pontinho. Depois dele estiver grosso, eu coloco... Ai, peraí, tá quente. Quase que queime, ó. Deixa eu ajudar. Eu coloco o chocolate em barra, o leite. Olha só, ele vai ficar na consistência. Depois do chocolate ele fica com essa consistência. Que perdição, meu Deus do céu. Peraí que eu vou ter que experimentar isso. Não tem condição. Quero ver como é que fica esse brigadeiro diferente, com gema, com leite. A consistência e a aparência fica sensacional. Olha só, gente, coisa mais linda. Hummm. Hummm. Sabe o que que parece? Aquele iogurtezinho de chocolate que a gente compra no supermercado. Maravilhoso. Hummm. Vamos mais. Aí aqui já tá pronto a cobertura. Eu finalizo só com o bolo e o sonho de volta. Então quando ganhou a consistência eu coloco o chocolate. Coloco o chocolate. Espero derreter. E o próprio calor vai derreter o chocolate em barra. E vai dar esse brilho e essa consistência aqui. Gente, maravilhoso. Então, a gente já tem um bolo pronto aqui. Que o Guto vai cobrir, montar e decorar. Enquanto isso, pega aí o seu caderno de receitas. Vamos lá anotar os ingredientes, as quantidades certinhas. Pra você reproduzir esse bolo maravilhoso em casa. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou atender ligação aí. 21, 23, 10, 20. Primeira pessoa que conseguir falar comigo leva esse bolo pra casa. Olha, pra essa receita, você vai precisar de 125 gramas de manteiga, 125 ml de leite de coco, 250 gramas de açúcar, 160 gramas de farinha de trigo, 90 gramas de chocolate em pó, 50%, meia colher de sopa de fermento em pó, 3 ovos. Para a massa do bolo e pra cobertura, você vai precisar 1 lata de leite condensado, a mesma medida da lata de água filtrada, 2 colheres de sopa de amido, 1 gema de ovo, 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% e 100 gramas de chocolate em barra ao leite. Quero inclusive dar uma dica. Às vezes as pessoas falam muito rápido, às vezes eu não consigo anotar. Faz o seguinte, sempre que eu for dar a receita aqui, você já pega seu celular e tira uma foto. Foi até uma telespectadora que me falou isso, que ela aprendeu uma receita, que o marido dela tirou a foto e depois passou pra ela. Então, pra facilitar a sua vida, hoje em dia todo mundo tem um celularzinho aí na mão, tira a foto se você não conseguir anotar, se não revelar no Acrítica Play. Olha só gente, que maravilha. Aí aqui eu já tenho os bombons, só jogar por cima, fazer a decoração, essa parte aqui, a criançada adora. Verdade. Não sei se vai sobrar muito sonho de valsa pra colar em cima do bolo, se a criançada ajudar a fazer. Mas aí vai ser a diversão na certa. Então vamos provar ali o que já tá pronto. Esse aqui é o que vai pro pessoal de casa. Diretora, eu corto esse ou o outro? Tô na dúvida agora. Pode cortar esse mesmo. Vamos cortar esse daí. Aquele que tá ali todo prontinho, vai pra quem ligar daqui a pouquinho. Você corta um pedacinho aqui pra mim? Posso. E aí você de casa já vai, ups, ligando. 21, 23, 10, 20. Primeira pessoa que conseguir falar comigo, já leva esse presente hoje, hein? Olha só que maravilha. Eita, que o Guto não teve pena não. Não, aqui é. Uma super fatia de bolo. Ainda vai aqui uma caudinha aqui em cima. Jesus! Maldade, hein? O pessoal de casa tá querendo comer um docinho agora. E a gente vê que a massa do bolo, ela fica bem molhadinha. Chegou a hora. Eu vou melar bastante no brigadeiro, porque, né? Sou dessas. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Guto, maravilhoso! Obrigado. Bom demais. É aquele bolo de chocolate de verdade, sabe? O contato do Guto tá aqui, se você quiser fazer encomenda. Ele vai tá agora domingo, lá na Feira do Passo. Vai ter esse bolo? Vai ter esse bolo. Olha isso, ficou com água na boca. Já aproveita. Obrigada, viu? Pode ficar à vontade aqui na nossa cozinha. A do leite não para de surpreender o nosso paladar. E a cada nova surpresa, um gostinho incrivelmente delicioso. Olha só o mix de queijo coalho que agora tem na do leite. Ela chegou pra deixar o seu churrasco mais gostoso, o almoço em família, o happy hour com os amigos, ainda mais saborosos. Você pode fazer ele assado, frito, grelhado, ou como um acompanhamento especial em outras receitas. A verdade é que de qualquer jeito, o queijo coalho é tudo de bom. Delicioso, nutritivo, os diversos sabores da linha de queijos coalho conservam em sua composição a tradição e a qualidade dos produtos do leite que você já conhece. As embalagens já vêm em porções bem definidas, super práticas e prontinhas pra grelhar, com muita crocância por fora e maciez por dentro. Os espetinhos de 450 gramas você encontra disponíveis nos sabores tradicional e com orégano. E os de 220 gramas, nos sabores condimentado, light e sem lactose. Ah, e tem também o queijo coalho aperitivo. Hum, ideal pra aquele happy hour com os amigos, muito prático na hora do preparo, delicioso como nenhum outro. Do leite, mais sabor e qualidade na sua mesa. E hoje é dia de Nath e quero mudar aqui no Magazine. E a nossa participante é a Ana Maria, uma mulher de 28 anos que batalha muito pra garantir o mínimo de conforto pra família. Eu a conheci nas lojas Salmo 91 durante a gravação de uma ação comercial. E aí eu me interessei muito pela história dela e resolvi armar uma pegadinha junto com os colegas de trabalho da Ana. Tudo isso pra anunciar a participação no nosso quadro. E pra isso eu contei com a ajuda da nossa produção aqui do programa e o resultado dessa armação toda a gente confere agora. Olha só. A história de hoje começou quando eu fui até a loja Variedade Salmo 91 na Cidade de Deus. Andando por lá, vi uma mulher trabalhando com um sorriso tímido e resolvi abordá-la. Tava aqui andando pela Variedade Salmo 91, tava aqui andando na loja. Aí eu vi essa moça bem aqui, ó. Peraí, deixa eu dar um zoom. Ai, não consigo dar zoom. O nome dela é Maria. Né, Maria? Aí eu vi a Maria por aqui, limpando e tudo. Eu falei assim, Maria, rapaz, quantos anos tu tem? Quantos anos? Fala aí, pessoal. 28. 28. Falei, Maria, você já casou? Já teve filho? E ela falou, já. Tenho seis filhos com 28 anos. Eu falei, pelo amor de Deus, né, Maria? Aí falou que já conseguiu se operar pra não ter mais menino, né? Porque mano, menino, dá trabalho, não dá não? Aí eu perguntei dela qual que é o maior sonho dela, gente. E sabe o que ela me respondeu? Fala aí, Maria. Botar meu dente. Então deixa eu ver. Mostra aí, cadê? Olha aí. Será que a Maria vai conseguir botar esses dentinhos? Por que você não colocou até agora? Porque é pouco nesse salário, né? Pra sustentar seis meninas, né, Maria? Dá não. E o marido faz o quê? Tá trabalhando. Tá parado. Eita, só tu que tá trabalhando? Gente, não é fácil, hein? A Maria, olha só, o marido dela tá desempregado. Ela tem seis filhos. Quando eu vi a Maria aqui na loja, eu falei assim, meu Deus, gente. Será que, né, essa pessoa, ela queria alguma coisa mudar, transformar, ter um sonho? E eu descobri que a Maria tem esse sonho, né, Maria? Aí, Maria, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar torcendo muito pra que tu consiga realizar esse teu sonho. Tá bom? Será que tu vai conseguir? Vai, né? Bora torcer. Quem sabe juntando uma graninha aí não dá certo, né? É. Então tá. E eu tô de volta aqui na Variedade Salmo 91, só que dessa vez eu trouxe o Ronald, que é da nossa produção. E hoje o Ronald tem uma missão muito importante. Ele vai fazer o papel de um gerente dos serviços gerais, que é o setor onde a dona Ana Maria trabalha. Ronald, você vai ter que ser casca grossa, hein? Com certeza. Eu vou deixar ela estressada comigo, que ela vai ficar com muita raiva, que ela vai querer pedir pra sair. Ai, meu Deus, será? Essa eu quero ver. E olha só, a gente vai ficar acompanhando tudinho por aqui, olha, pelas câmeras. E em alguns momentos eu vou dar algumas instruções também pro Ronald do que ele vai falar pra ela, pra ela ficar bem chateada, fechada? Vamos lá. Então vamos lá, Ronald, é contigo. É nóis. A partir de agora. Primeiro, o Ronald reuniu os funcionários da limpeza para se apresentar como novo gerente e dar as instruções. Gente, olha só, nesse momento o Ronald, que é da nossa produção, está ali na sala e já está reunindo o pessoal dos serviços gerais. Ele vai começar nesse momento a falar um pouquinho pra eles como é que ele vai reorganizar toda a limpeza aqui da loja. E a gente vai acompanhar tudinho agora. Vamos prestar atenção. E o nosso ator reorganizou cada funcionário da limpeza em uma parte da loja. A Ana Maria ficou responsável pelos acessórios. Sou o Ronald, sou o novo gerente de vocês e eu estava conversando com a dona Vânia que a gente recebeu algumas reclamações de clientes a respeito da limpeza do ambiente. Algumas áreas não têm ficado 100% como a gente precisa. E a nossa equipe, a nossa empresa, ela preza por esse bom serviço. A gente tem que fazer um bom serviço. E como eu falei pra vocês, eu estou aqui analisando o serviço de vocês porque a gente vai precisar reduzir os funcionários da empresa. Vou fazer um corte. Temos quatro funcionários aqui e infelizmente um de vocês... E nesse momento a gente está vendo que a Ana Maria está prestando bastante atenção no que ele está falando. Só que ela nem imagina que daqui a pouco ele vai começar a pegar no pé dela. Vamos acompanhar. Como é seu nome? Maria. Maria de quê? Maria de quê? Você estava limpando onde? Você estava fazendo a série de série? Banheiro. Será que ela vai sair do sério, hein? É o que a gente espera, né? Pra poder chegar e falar a grande surpresa que ela está no Nath. Quero mudar. Vamos ver. Quero que fique tudo bem limpo aqui. Se tiver alguma coisa pelo chão pra varrer. Passar pano aqui também, porque eu estou sentindo... Não estou pegando, mas estou sentindo que está um pouco sujo aqui o chão, tá? Ó, papel aqui pelo chão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo sujo de poeira. Tá bom? Mas é eles que a gente saiu. Eles quem? Eles, elas a iam. Não, mas a gente está modificando agora. Eu quero que você limpe aqui. Você vai limpar, tá bom? Você providencia o pano pra passar aí, tá? No local. Rápido, tá? Por favor, rápido. E agora a Ana Maria está voltando para o setor de bijuteria, que foi onde o Ronald pediu para que ela organizasse e limparse tudinho. Ela já está muito chateada, só que não acabou ainda, sabe por quê? A gente vai para a segunda parte desse Nath Quero Mudar de hoje. O Ronald vai começar a anunciar o nome de todos os funcionários do Serviço Gerais no microfone, inclusive o da Ana Maria. O que será que ela vai fazer, hein? Vamos ver agora. Até a Ana Maria. Os membros passaram e derrubaram um chapéu no chão. Por favor, já não viu? Chama no chão aí. Chapéu no chão, por favor. Ana Maria, os produtos estavam no chão. Só era que o povo se rodava, entendeu? Até que o Ronald foi vistoriar de perto para deixar a Ana Maria ainda mais nervosa. Olha o que aconteceu. Isso aqui não está limpo. Ó, cheio de poeira isso aqui. Mas a gente passa e cai muita poeira. Não, mas poeira de onde? Não está caindo poeira daqui. Você tirou as caixas daqui para limpar? Eu tirei, estou tirando. Cadê a placa que fica? Não tem um pano melhor para você passar aqui? Só tem panela e pano de choro. Tem que ter cuidado com esse balde, que se alguém passar, se você derrubar, pode prejudicar o cliente cair aqui também. Gente, nesse momento, a Ana Maria já caiu no choro. É agora que eu vou entrar em ação. Vou até lá, anunciar no microfone para a loja inteira ouvir que era tudo mentira, foi tudo armado. E aí vou chamar a Ana Maria até onde eu estou para dizer que ela está participando do Nath Quero Mudar. Como será que ela vai reagir, hein? É o que a gente vai ver agora. Vem comigo. E chegou a hora de acompanhar o desfecho da pegadinha que a gente armou para a Ana Maria. A nossa participante do Nath Quero Mudar de hoje. Gente, nesse momento, a Ana Maria já caiu no choro. É agora que eu vou entrar em ação. Vou até lá, anunciar no microfone para a loja inteira ouvir que era tudo mentira, foi tudo armado. E aí vou chamar a Ana Maria até onde eu estou para dizer que ela está participando do Nath Quero Mudar. Como será que ela vai reagir, hein? É o que a gente vai ver agora. Vem comigo. Atenção do Nath Maria, por favor. Oi, dona Ana Maria. Você está reconhecendo essa voz? Será que você está reconhecendo? A voz de uma pessoa que te encontrou aqui na loja esses dias e conversou um pouquinho contigo e se encantou muito pela tua história. Chega um pouco mais aqui na frente, Ana Maria. Está todo mundo aqui querendo te ver, querendo ver a tua reação. Chega aqui, Ana Maria. Cadê você? Olha, a loja inteira já parou. E o pessoal quer saber o que está acontecendo. Está chorando? Mas já? Eu nem falei para ti o que eu vim fazer aqui. Tu já está chorando? Chega aqui comigo. Vem cá. Pode ficar calma, que ninguém vai te demitir aqui da loja. Fica tranquila, tá bom? Eu estou aqui hoje porque eu estive aqui na Salmo 91 esses dias e eu vi a Ana Maria por aqui limpando. E aí quando ela deu um sorriso, eu falei assim, gente, essa mulher com certeza quer mudar alguma coisa nela. E o que você me disse? Acho que ela nem está conseguindo falar. Fala aí o que você me falou. Ela não está conseguindo falar, gente, mas eu vou dizer para vocês. A Ana Maria, ela é mãe de seis filhos, ela é casada, o marido está desempregado e ela sustenta os seis filhos e mais o marido com o dinheiro que ela ganha aqui. E o grande sonho dela é ter o sorriso de volta. Vocês não acham que ela merece? Vocês não acham que ela merece? Por isso, Ana Maria, a gente armou toda essa pegadinha. O Ronald, vem para cá, Ronald. Foi um bom ator, não foi não? Você já estava chateada com ele? Ela estava me odiando já. E aí o Ronald é da nossa produção do Magazine. E aí ele tentou te deixar muito enfesada, muito chateada. E pelo visto a missão dele foi cumprida, não foi? Desculpa, Ana Maria, brincadeira. Mas na verdade era tudo uma pegadinha para dizer que hoje você está participando do quadro Nath Quero Mudar e você vai ficar linda e maravilhosa. Parabéns, dá um abraço. Vamos realizar esse grande sonho que você tinha me falado que você tem? Vamos? Vamos soltar aqui esses cabelos? Quero ver como é que está esse cabelo. Essa aqui é a Ana Maria atualmente. Dá um sorriso, porque depois a gente vai ver essa mudança. Ela vai voltar para cá com uma outra mulher. E vai sorrir à toa agora para todo mundo quando você voltar para cá, sabia? Então pronto, gente. Ana Maria é a nossa participante do quadro Nath Quero Mudar. Vamos então começar essa transformação. Bora? Bora. A partir de agora. É, eu sempre fico ansiosa para ver o resultado. Então daqui a pouquinho vamos rever como é que ficou a Ana Maria. Você lembra? No início mostramos ela como era. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai ver como ficou depois da transformação. Não sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.